De que maneira você cativa o seu cliente? Fideliza o seu cliente? Oferecendo um atendimento normal, como em qualquer outro lugar? Ou trazendo uma experiência, um encantamento? Para falar sobre esse assunto, eu estou com ela, publicitária. Olha um currículo longo, ela vai falar aqui para a gente. Bel Alvi, também a única certificada na experiência Disney. Vocês vão entender melhor o que é. Bel, muito obrigada por ter aceito o meu convite. Explica mais o que significa trazer um encantamento, uma experiência para o cliente. Qual que é a diferença disso para o atendimento comum? Então, Dani, eu que agradeço primeiro a oportunidade. Muito obrigada por me proporcionar falar com o seu público. Existe uma linha muito tênue entre atender e proporcionar uma experiência. No mundo de hoje, onde a gente tem produtos e serviços que são commodities, até mesmo o atendimento, muitas vezes, está sendo commoditizado. Está se tornando padrão. E aí entra a experiência para fazer com que, ao invés de você simplesmente só ofertar um produto ou serviço, você, enquanto empresa, você, enquanto marca, criar uma conexão verdadeira com o seu cliente. E, para isso, a gente utiliza as estratégias de experiência. E você tem a metodologia Disney. Para as pessoas entenderem, é esse encantamento que proporciona a Disney. Não tem nada a ver com a parte do entretenimento. Fala mais sobre esse assunto. Então, a Disney é uma das empresas no mundo que é pioneira em ofertar experiências ao seu cliente. Esse ano, inclusive, a The Walt Disney Company está completando 100 anos. E, desde 1986, o Disney Institute, que é o braço de educação da Disney, ele recebe profissionais e empresas do mundo inteiro para ensinar as boas práticas de gestão da Disney, que vem dando certo até hoje e que você pode inseri-las em qualquer tipo de negócio, independente do segmento. Que maravilha. E, como eu disse, você fideliza o cliente porque, a partir do momento que a gente sai de casa, é para ter uma experiência diferente, uma experiência positiva, ainda mais competindo com o online hoje. Tendo a comodidade de comprar tudo de dentro da minha casa. A hora que eu pego, saio com o meu carro, estou ali investindo em combustível, tempo, tem que valer a pena. Com certeza. A gente costuma dizer também que existe outra linha tênue entre o encantamento e o enganamento. Para que a gente consiga encantar, a experiência, dentro da filosofia Disney, ela está alicerçada em três pilares. Nas pessoas, nos processos e na estrutura que você tem. Então, na Disney, o encantamento acontece independente de quem esteja na operação. A mesma coisa também tem que acontecer no seu negócio. Ou seja, a gente costuma dizer que, antes da gente encantar o cliente, a gente precisa encantar o nosso time, o nosso colaborador. Exato. Que é o nosso primeiro cliente. O Walt Disney já dizia que uma equipe feliz produz resultados felizes. Então, é super importante a gente estar balizado nisso. E, muitas vezes, não é porque o seu negócio é online que você não pode encantar. Verdade. Eu costumo dizer que proporcionar experiência não é sobre quanto você investe, é sobre como você faz. Mandar junto uma cartinha, uma balinha, colocar ali um cheirinho, faz toda a diferença. Agora, isso que você pegou, esse ponto que você trouxe, é muito importante. Porque, muitas vezes, eu exijo que o meu funcionário dê bom dia, sorria para os clientes. Mas eu, como gestora, quando chego na empresa, chego de cara fechada, falo de qualquer maneira. Era como se fosse uma obrigação dele, como funcionário, proporcionar isso para o cliente, mas o gestor não dá o exemplo. Aí, a gente entra em uma outra caixinha, que é a caixinha da cultura organizacional. Onde estão os valores, a missão, a visão da empresa. Que muita gente acha que isso é para estar fixado em uma parede bonita, para todo mundo ver e ler. Eu costumo dizer que cultura organizacional é o que o coração e o estômago do seu colaborador sente no domingo à noite. Poxa, amanhã é mais um dia que eu vou trabalhar. Ou, poxa, amanhã já é segunda-feira. Então, eu acho que isso diz muito e cabe a gente, enquanto líder, enquanto gestor, mais do que falar, a gente dá o exemplo. Até porque um ambiente feliz, o dia flui melhor, o tempo passa mais rápido, os resultados são melhores. São só vantagens, né, Bel? Exatamente. E uma das coisas que a gente procura desmistificar é que não é que a Disney não tenha problemas. Não é que quando um negócio é gerido a partir da filosofia Disney, ele está isento de problemas. Não, eu acho que um dos grandes diferenciais dessa filosofia é a forma de como ela encontra para resolver esses problemas. Com certeza. Até porque problemas fazem parte da evolução, do aprendizado. Mas aí é você, de fato, conseguir aprender com esses desafios do dia a dia. Bel, deixa uma mensagem final, então, para quem estiver acompanhando. Uma dica para quem está abrindo uma empresa ou está com dificuldade no atendimento. Então, como a gente falou anteriormente, né, se você quer começar a estruturar experiências, a criar conexões verdadeiras, analisa, primeiro, as pessoas que estão contigo no seu dia a dia. Quais são os processos que você já tem ou aqueles que você não tem e precisa fazer. A experiência, ela é baseada no desenho do processo. E, independente da sua estrutura, você tem como, sim, ofertar essa experiência. Infelizmente, a pandemia aconteceu, mas ela também nos deixou algumas lições, né? E ela veio para nos mostrar, no âmbito corporativo, que cada vez mais a gente precisa de grandes empresas, e não de empresas grandes. Existem grandes empresas aí hoje, numa mesa e num computador, faturando milhões. Então, é sobre isso.